Oi minhas amigas, meus amigos sejam bem vindos Pessoal olha aqui o sabão que a gente tem para fazer hoje É esse sabão aqui multi uso maravilhoso pessoal Para você lavar roupas né Aquele sabão lava roupas maravilhoso E você pode usar como detergente também pessoal Pode lavar a casa, banheiro, lavar as roupas pessoal Com esse sabão aqui, olha que coisa linda que ficou Olha a transparência desse sabão pessoal Quer fazer igual? Acompanhe o vídeo aí agora que a gente vai mostrar como fazer E os ingredientes que a gente usou pessoal Para ficar nesse tom aqui né E olha aí que maravilha, que coisa mais linda né Se você quer fazer o sabão então acompanhe o passo a passo aí pessoal Que está curtindo, está muito grande o vídeo E aí você vai fazer esse sabão maravilhoso aí Então até lá, vamos lá para o passo a passo Oi minhas amigas, meus amigos sejam bem vindos Pessoal hoje nós vamos fazer um sabão líquido lava roupas né Mas é aquele sabão líquido bem simples mesmo Com o básico assim que a gente usa para fazer sabão Nós vamos utilizar aqui um litro de óleo pessoal Óleo novo que a gente está usando né Se você quiser usar óleo usado pessoal Desde que você não tenha fritado carne bovina Nem suína, nem aves né pessoal Seja aquele óleo de frituras aí De batatinhas ou alguma outra coisa Aqui nós temos 250 gramas de soda 96, 99 diluído aqui em 250 ml de água Nós vamos utilizar aqui 600 ml de álcool etanol Você pode estar usando álcool 70% acima pessoal Aquilo que você compra em farmácia e supermercado 200 ml de água sanitária 500 ml de detergente É aquele detergente que tem bicarbonato pessoal Ele é melhor né E aqui tem 300 gramas de açúcar diluído em 300 ml de água E aqui tem 4 colheres de bicarbonato de sódio pessoal Já diluí aqui A gente vai mexer e depois colocar aqui na receita E ali tem 2 litros de água fervente para fazer o sabão pessoal Até já ferveu a gente vai desligar lá E para iniciar a nossa receita pessoal A gente vai colocar aqui Os 600 ml de álcool né pessoal E a gente vai misturar aqui E já colocar a soda Essa receita a gente não vai colocar sabão em pó Mas se você quiser colocar pessoal Você coloca aí um copinho de 150 ml Coloca nessa hora aqui que a gente colocou o álcool E mistura bem aqui pessoal Por um minutinho Se você quiser usar Se você não quiser faz sem assim como a gente está fazendo né Eu pretendo que esse sabão fica mais clarinho né Aquele sabão ótimo Multiuso que vai dar para você lavar vasilhas, louças, roucas né pessoal Multiuso Então aqui está bem misturado já pessoal O óleo ficou clarinho né Então vamos adicionar a soda bem devagar O óleo pessoal levei por 30 segundos Para aquecer Só para ajudar ele a dar o ponto mais rápido E vamos colocar na soda só esse fiozinho aqui pessoal Até ele Saponizar aqui E sempre mexendo pessoal Em uma toada boa E não esqueça do óculos, máscara, luva né pessoal Para a gente estar manipulando esses produtos aqui E olha aí que já está saponizando pessoal Que ele já ficou transparente né Já ficou essa cor mais escura um pouquinho E transparente Então vamos adicionando aqui e mexendo Olha aí pessoal Já está engrossando né Assim que a gente termina de colocar pessoal Ele já ficou Ele já vai dando aquele ponto mais grosso né Então aqui a gente vai mexendo Olha aí pessoal Ele está dando quase que uma fervida né Mas não vai ferver Não criou gruminhos pessoal Ainda bem né Olha aí que maravilha Eu vou dar uma pausinha pessoal Para lavar o rosto Porque eu estou sentindo meu rosto pinicando Não vi não Mas acho que voou um pouquinho de Dos produtos aqui no meu rosto Só uns pinguinhos Olha aí pessoal Já voltamos né E aqui é mexer até ele ficar Fastoso pessoal Vocês notem que ele está bem transparente Mas já saponizou Esse aqui já é sabão Tem gente que coloca água nesse ponto Mas eu não gosto de colocar não E nesse ponto aqui pessoal Eu vou colocar o bicarbonato E se você não tem furadeira Batedeira para bater pessoal Não coloca agora não Coloca depois quando você for diluir A água pessoal Que você for diluir o sabão Quando ele estiver pastoso Mas eu vou deixar para colocar depois pessoal Para não confundir vocês Então a gente coloca no outro ponto Então é isso aí Eu vou mexendo mais aqui Até ele ficar bem pastoso Olha aí pessoal O nosso sabão já ficou pastoso Eu gosto de deixar ele nesse ponto aqui pessoal Bem pastoso Você pode mexer Porque não demora não pessoal Rapidinho a gente consegue Deixar nesse ponto aqui Então agora aqui a gente vai pegar água fervente Dois litros de água E entrar com dois litros de água fervente Aqui agora Olha aí Já pegamos a água aqui pessoal Vamos colocar aqui dois litros Joga todo ele assim pessoal Então vamos deixar aqui De lado E vamos misturar isso aqui Para dissolver esse sabão pessoal Eu acho que aqui foi mais de dois litros Nossa panelinha pequena estava ocupada A gente pegou uma panela maior Acho que a gente acabou pegando mais água Não medir direitinho né E agora aqui é só mexer pessoal Mexeu aqui ó Ele dissolve fácil Porque a água está bem quente É água a 100 graus pessoal Então a gente mexe aqui rapidinho Ele dissolve E olha a quantidade de espuma pessoal Sendo que a gente não colocou nada De outro sabão aqui né Então antes de adicionar qualquer tipo de sabão Já está super espumante Porque a gente deixa ele naquela condição Pastoso daquele jeito pessoal A qualidade do sabão é outra Ele vai ficar ótimo E olha aí É só mexer aqui e dissolver As viradinhas aqui embaixo Tem uns cantinhos pessoal Que fica ele sem dissolver É só mexer Bem mexido aqui Para dissolver tudo né Pode bater mais rápido um pouquinho E agora aqui a gente vai colocar O primeiro ingrediente Para essa água sanitária Se você for colocar algum perfume no sabão pessoal Sempre coloca água sanitária primeiro Para ela não tirar o perfume depois né Porque ela vai agir aqui nos ingredientes Na água Nos produtos aqui no sabão pessoal E ela vai perder um pouco daquela força De mudar Para o sabão né Então aqui agora Vamos colocar os 500ml de detergente Pode ser o da sua escolha aí pessoal Mas como a gente quer um sabão mais clarinho Vamos usar os ingredientes mais azulados assim pessoal Vou com a cor mais roxinho né Mais roxa 500ml de detergente Olha aí pessoal Agora vamos colocar a glicerina Que são 300g de açúcar Diluído em 300ml de água Por que que a gente coloca a glicerina caseira pessoal Porque o açúcar é hidratante né Então ela não vai deixar o sabão caseira Que é forte né É ressecar a mão da gente Quando a gente utiliza esse sabão Então ela ajuda Porque ela é um hidratante para o sabão né E para as mãos da gente aqui Para não deixar danificar né Para prejudicar a gente Para agredir Então o sabão não fica agressivo assim E aqui vamos colocar aqui As 4 colheres de Bicarbonato diluído aqui pessoal Em Mais ou menos 150ml de água Aqui é mexer agora pessoal Agora a gente vai entrar com a água natural da torneira Olha aí como que ficou Aqui já tem aqui cerca de 7 litros de água pessoal Nós vamos colocar devagar assim Só esse fiozinho aqui pessoal Para não abaixar a temperatura do sabão rápido Olha aí como que é Fácil a gente fazer né E já está bem clarinho pessoal Então o sabão vai ficar mais Com aquele tom claro né Bem clarinho Então eu vou colocar essa água toda aqui E eu já mostro para vocês Olha aí pessoal Terminamos de colocar a água A gente colocou os 7 litros de água Que tinha aqui pessoal E ele ficou na consistência maravilhosa né E olha a cor dele A transparência né Então a gente vai deixar descansar aí As 24 horas pessoal E amanhã nós mostramos para vocês o resultado aí Se você já está gostando Curte, comenta, compartilha aí nas suas redes sociais Então pessoal até daqui a pouco Para a gente mostrar o resultado para vocês Olha aí pessoal Agora a gente vai mostrar o sabão para vocês Depois dele ter descansado aí 24 horas E ficou muito bonito pessoal Olha a transparência desse sabão Que coisa mais linda ficou isso aqui pessoal Transparente Coisa linda né Perfeição E a gente vai pegar com a jarra Para mostrar para vocês pessoal Como que ficou né Deixa eu pôr essa colher aqui E a gente vai pegar com a jarra Para mostrar Olha que coisa linda Que ficou isso aqui pessoal Perfeito né Muito bonito É um sabão para você usar em tudo pessoal Pode lavar vasilhas Lavar a casa Lavar roupas né Ficou muito bom né Um multi uso maravilhoso Usa aí pessoal os ingredientes que a gente usou Que ele vai ficar desse jeito aqui ó Olha que coisa linda que ficou isso aqui pessoal E a gente vai fazer o clarinho assim Passar com outro tom Com outra cor assim Mais claro Esse aqui ficou um pouquinho assim Mais escuro um pouquinho A gente quer fazer ele bem clarinho mesmo né E olha aí Comenta aí o que vocês acharam da receita Pessoal do vídeo Olha que coisa linda que ficou isso aqui né Perfeição Ótimo para usar como detergente Como sabão lava roupas né Maravilhoso Vamos fazer o teste de espuma Para ver se ele está espumando bem pessoal Olha aí pessoal Vamos fazer o teste de espuma Com esse pano aqui né Tem gente que comentou aí pessoal No nosso vídeo Para que a gente usa pano limpo né Que é fácil fazer teste com pano limpo né Mas pessoal sujo ou limpo O resultado vai ser o mesmo Aqui a quantidade de espuma né Então aqui o pano a gente usa Só para produzir espuma Para mostrar para vocês aqui né Porque a gente não vai ficar esfregando a mão aqui Para fazer espuma né Então a gente coloca esse pano de prato aqui ó E mexe para vocês verem Olha a quantidade de espuma pessoal Isso aqui vai fazer essa espuma aqui Tanto na máquina Como no tanquinho de lavar roupa Eu quero que você faça a receita Como que a gente Do jeito que a gente Fez aqui pessoal E depois comenta com a gente Se a quantidade de espuma Que você teve aí Foi essa aqui também pessoal ó Olha que maravilha né Ficou maravilhoso o sabão Lindo né Perfeito E super espumante Aquele sabão para lavar roupa Branquear roupa E é maravilhoso né Um sabão com bicarbonato Também tem um pH Mais baixo né pessoal Ficou maravilhoso né Então essa foi a nossa receita Se você gostou Já deixa aquela curtida aí Compartilha Nas suas redes sociais aí pessoal Compartilha com todo mundo aí E quem não for inscrito Se inscreva no canal E acompanha que tem receitas Maravilhosas aí Para você toda semana né Então até a próxima receita Deus abençoe Ficou maravilhoso né E aí E aí